Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir para hoje? Vamos! Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo nesse canal mais ativo de todo o YouTube E hoje estou trazendo um vídeo para você para falar de um portátil em específico, que seria o PSP O PSP aqui, o meu é um PSP FAT, como vocês podem ver, é o gordinho Foi um console lançado pela Sony para tentar entrar no ramo de consoles portáteis, que na época nós já tínhamos muitos outros consoles da Nintendo Que faziam muito sucesso, eu mesmo tinha muita vontade de ter um console da Nintendo, infelizmente na época não tinha como ter Hoje eu tenho aquele Nintendo Game Boy Advance E aí a Sony lançou o PSP na época, lembro que era algo muito fora da caixa, era bem bacana mesmo a imagem Era como se fosse um meio termo entre um Playstation 1 e um Playstation 2, o gráfico era bacana E tivemos lançamentos muito bons aí na época para o PSP, como tivemos o God of War, tivemos aí o Final Fantasy Tivemos o Crysis Core, teve até uma versão de Gran Turismo feita para o PSP na época Também tivemos Ratchet & Clank, tivemos jogos legais assim para o PSP Só que com o tempo, claro, veio aí a possibilidade do desbloqueio e isso facilitou muito Porque vocês sabem, jogo no Brasil não é barato, mas esse não é o assunto do vídeo aqui hoje Estou fazendo esse vídeo para falar para vocês se vale a pena ter ainda um PSP em 2022 E a minha opinião honesta é que sim Galera, para quem curte jogos portáteis, hoje com o avanço da tecnologia a gente tem muitos portáteis legais aí E muitas possibilidades de diversos jogos para a gente jogar Já fiz diversos vídeos aqui, trouxe para vocês sobre o Nintendo Switch Sobre o desbloqueio do Nintendo Switch, as possibilidades que ele abre aí com o RetroArt Dessa forma você pode jogar jogos retro nele Também temos aí hoje a possibilidade de colocar uma tela IPS e bateria nesses tipos de Game Boy Como esse meu Game Boy Advance Se você tem um pouco de conhecimento de eletrônica, você até consegue fazer por si mesmo Caso você não tenha esse conhecimento, você consegue comprar aí Porém o preço está um pouco salgado, cada vez está ficando mais caro Esses consoles antigos Então hoje em dia para você encontrar um console em um bom estado é difícil Quando você acha, a minha opinião é Cara, compre, compre Mesmo que você não vai jogar Mas se você tem interesse de de repente ganhar um dinheiro, revender Ou até mesmo aumentar a sua coleção, vale muito a pena Então referente ao PSP gente, hoje em dia é difícil encontrar um PSP em bom estado E quando acha, acha um preço um pouco salgado Porém se você encontrar num precinho legal, vale a pena comprar Porque tem muito jogo legal para jogar ainda hoje no PSP Claro, não temos lançamentos, mas temos jogos aí de peso Como já citei alguns nomes para vocês aqui Tem a possibilidade de se jogar ali alguns emuladores também para você se divertir Tenho vontade de comprar um PS Vita também, gente Infelizmente não tive a oportunidade de ter um PS Vita ainda Eu fiz uma enquete lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, segue lá no Instagram também Que eu fiz uma enquete perguntando o que a galera queria E teve gente que veio me falar sobre o PS Vita E realmente eu tenho muita vontade de ter um PS Vita Mas como vocês sabem, o PS Vita está muito caro Então quando tiver uma oportunidade também vou trazer um PS Vita E trago um review e mostro um pouquinho para vocês aqui mais sobre esse último portátil da Sony Bom galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto esperto para ajudar o canal Se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Tamo junto, valeu Fui!